Então, guys, antes de tudo aqui, eu só queria falar que eu mudei o nome do canal, então se você estranhou aí alguma coisa, sim, eu mudei o nome do canal. Muita gente comentando aí, mas eu tive uns certos motivos aí pra mudar, então bora parar de enrolar e vamos pro vídeo. Fala aí, galera! Beleza, então? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que sejam todos bem, mano. No vídeo de hoje aqui, eu quero mostrar pra vocês alguns canais aí de Fortnite do Brasil, que são pouco conhecidos, porém canais muito bons. Canais que ajudam aí a comunidade em geral no Fortnite. Ah, e antes de tudo, eu queria que vocês me seguissem no Twitter, cara. Meu Twitter tá aqui na descrição, eu vou estar sempre postando algumas coisas lá, então dá uma seguida lá que eu vou ficar bem feliz. Então, e pra não enrolar muito, eu já vou começar aqui com o Virt, cara. O Virt aí, além dos vídeos no YouTube, ele também faz lives. Ele recentemente chegou a 50 mil inscritos e seus vídeos são muito bons, cara. O Virt aí faz várias partidas de Fortnite aí no seu canal, mas eu acredito que o carro-chefe aí do seu canal seja as análises, velho. Ele pega jogadores de Fortnite aí, pro players e youtubers também. Recomendo muito se deram uma passada aí e checarem as análises dele lá, que são bem legais. E bora pro próximo. Ok, continuando aqui, esse canal acredito que poucos vão conhecer. Gustacooper, tem pouco mais de 3 mil inscritos. Ele até tinha um canal aí com 50 mil, mas ele parou com aquele canal, então começou esse aqui. É, ele posta várias partidas aí jogando solo e pegando muita kill aí. Recentemente, o penúltimo vídeo dele foi pegando 21 kills no modo solo. Isso é muita kill, mano. E em alguns vídeos aqui, como vocês podem ver, ele também dá dicas, cara. Sim, eu peguei muitas dicas no canal dele e recomendo bastante. Ok, um canal aqui um pouco maior, com quase 80 mil inscritos. É o Snook, ou Snook, sei lá como vocês pronunciam aí. Ele posta vários vídeos de Fortnite aí, os vídeos bem humorados. Alguns vídeos concluindo desafios aí que impostos pelos seus inscritos. E eu recomendo bastante o canal dele. Ok, prosseguindo aqui. Temos um canal um pouco maior aí, com mais de 100 mil inscritos. É o Kev Games, eu acredito que boa parte de vocês devem conhecer, mas pra quem não conhece, tá aí. O Kev Games aí ajuda muito a comunidade postando os desafios aí das semanas, as estrelas secretas. E postando novidades e vazamentos também que chegam aí no Fortnite. Ok, um canal aqui que eu quero dar um foco maior, que vocês me pediram muito pra falar sobre ele. Pediram muito aí nos comentários pra eu falar sobre ele, então vamos lá. O Vagabies é um canal muito bom aí de Fortnite, que desde o início aí já vem postando vários vídeos, ajudando aí a resolver os desafios das semanas. E de uns tempos pra cá aí ele começou a postar um estilo de vídeo bem legal, mostrando as concepts da comunidade, né. Ideias que a comunidade mesmo cria e que ficariam bem legais dentro do jogo, mano. Vou tá botando aí na tela alguns exemplos. Ele também posta novidades e vazamentos aí no seu canal pra deixar todo mundo bem informado. Esse canal aqui eu recomendo muito, vocês derem uma passada lá. Pode ir lá que vocês não vão se arrepender, eu prometo. Ok, pra finalizar aqui eu quero falar de novo um pouco do Zotia, cara. Eu já falei num outro vídeo aí mostrando os pro players. Mas pra quem não conhece, eu só quero deixar o canal dele aqui. Ele é um ótimo jogador de Fortnite, mas o seu canal é bem pequeno ainda. Então tô dando aquela força aqui novamente. Se puderem dar uma passada lá, o moleque joga muito, vai. Confir em mim. Então pessoal, eu acho que é isso aí pra esse vídeo. Eu não quis mostrar canais muito grandes aqui, por exemplo, Chashok ou Patriota, por exemplo. São canais ótimos também. Porque a maioria já conhece, então ficaria meio sem sentido aí esse vídeo. Se tiverem outros canais bons aí que eu não conheço, pode botar aí na descrição que eu faço um vídeo parte 2 desse aqui. Comentem aí o que acharam desse vídeo, se gostaram ou não. Like ou deslike também ajuda muito aí pra eu saber. Se inscrevam no canal e me sigam no Twitter, cara. Meu Twitter vai estar aqui na descrição. E eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar e falou! Tchau, tchau!